Oi gente, em mais um Plantando Sem Frescuras, vamos abrir a caixinha da felicidade. Vamos abrir umas plantinhas que eu comprei pelo correio. Até que vieram rápido gente, comprei de Joinville, Santa Catarina. Foi postada na segunda e chegou hoje que é a sexta-feira. As plantinhas que eu estava querendo, por aqui não encontrava, que não são baratas, mas... Isso aqui é um negócio da vendedora. Uma tonelada de papel higiênico. Hum, o meu é óleo tabuliforme. É, até que veio bem embalada. Bem bonita também. Mais uma ondinha. Essa aqui eu achei que seria maior. Veio bem miudinha. Essa aqui é a Equeveria Afinis. Papel tem com o pato. Ah, esse daqui é uma... É uma órbita que dá uma florzinha, nem de passarinho. Essas estavam querendo e por aqui eu não encontrava delas. Essa aqui é uma racemosa. Também achei que ela estaria maior. Ah, mas é importante que ela está saudável. Depois a gente planta, ela rapidinho desenvolve. Mais uma plantinha. Essa aqui custou caro. Essa aqui não foi barata, não. Essa é a Lovely Hole. Até eu conseguir fazer isso. Virar uma muda grande. Demora um bocadinho. Essa daqui é a Chifre de Viado. Essa daqui esqueci o nome dela agora. Quem gosta de planta tem que pesquisar, procurar. Hum, essa aqui é uma Dark Veiler. Bonitinha também. Esse aqui eu acho que é um... É um sédum. Eles conhecem como sédum popô. Mas ainda vou procurar a identificação deles certo. Essa aqui é um sédum. Essa aqui é um sédum. Essa aqui é um sédum. Nossa, essa aqui eu estava doida com essa. Essa fica linda demais, gente. Essa daqui é a Mendozae. Tá bem bonitinha. Tá bom, minhas plantinhas. Ah, essa daqui veio maior do que eu imaginava. Essa aqui é a Fantástica. Nossa, ela fica linda, maravilhosa. Essa aqui é a Assupia. Da Glyphorn, da Gveiger. Rassemosa. Essa aqui é a Rassemosa. Essa aqui é a Rassemosa. Mendozae. Essa aqui eu comprei com pompô, mas é um senestre ou alguma coisa. E tem a Paitente Frios. Ah, essa aqui é a Paitente Frios. Essa aqui é alguma coisa... Aí sim. Bonitinho. Mas aí, gente. Essas aí são as comprinhas que eu fiz lá de Joinville, Santa Catarina. Não foram baratinhas, o frete também não foi muito barato. Mas quem gosta tem que fazer investimento. Daqui uns dias, daqui uns anos vou ter muda delas, gente. Então esse aqui é mais um vídeo de comprinhas com Flávia plantando sem frescura. Até a próxima.